O Zizkão tá... Ah, já quebrou já? Já tá quebrando? Tava funcionando, quando ficassem a espetárea, eu fiz mais esforça aí. Ahnã? Ó, o Lucas tá... Ué, mas cadê o... O... O Money, né? O que é esse Titã USB aí? Ah, ele já deixou, tipo, pronto. Ele já fez um timer. Tch, que tava funcionando, não? Deixa eu ir, acho que já. Let's go! Vou ouvir, vou ouvir, calma aí. WTF, com todos os pets, mas eu esqueci do... Tá funcionando, tá funcionando. Agora acho que parou, né? Não tá funcionando, não tá funcionando. Eu acho que a... É tanta camada que o... Que a... Que a claim vira... 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 Sabe? A areia vira clay antes de chegar na última. Acho que precisa de mais potência. Didi, puta que pariu. Falei que era isso, mano? Que isso, respeita, porra. Eu sou um canone. Cara, deu um tiro e a posição sumiu. Que isso, eu tô muito forte. Não, tá porra, não. Pra ver se eu... Se travou meu PC. Eles não tem nenhum spawn que já não... Olha aí, dá pra raizar sem gol. Meu Deus, moleque. Moleque, tô com os creepers aqui preparados, meu parceiro. Vou descer essa fec aqui inteira de creeper. Pô, podia fazer um laser agora, né? Um canon laser agora. Vrum! Parar isso aqui tudo inteiro. Eu vou descer. Falta... Uma. Falta uma. Ih! Desconforto. Calma aí. Então. One more. Sai de vez. Bora, bora, bora. Didi. Didi, didi. Tom. Tamo dentro, tamo dentro. Nossa, morreu todo mundo. Nossa, moleque! Peguei muita coisa top, Erickson. Quer dizer, peguei uns... Baús aqui. Baús aqui. Pronto. Top. Vai matando, vai matando todo mundo. Aonde? Pegou, pegou? Cara, eles explodiram todos os... Tudo... Tudo nosso, tudo nosso, perdeu. Nossa, mano. Tem muito... Tem muita coisa com item. Olha isso, tu passa aqui, mano. Pega tudo, nossa. Já estourou isso aqui? Tem alguma coisa boa aqui? Eu vou pôr. Pasta, don't steal. Yeah, boy. Yeah, boy. Tudo meu. Thank you, pasta. Meu Deus! Três Spider Patch. Três Spider Patch, livro, Pig Patch. Easy, easy. Easy, pasta. Caralho, 50? Que? Não vou, não vou. O, o pasta tá aqui, eu vou. O Home Chop. Vai explodir esses. Oh! Tá, 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 tá. Caralho! É um canhão, moleque. O que? O que? Mano! Eu acabei de descobrir um canhão de... O que, mano? Ah, não. Isso aqui é muito OP. O que é muito OP, mano? Tipo, não tem como. Isso, mano. Que isso, mano. Que isso, mano. Easy hide, easy hide, mano. Que? Eu usei o nome Chop, mano. Eu dou um tapa no Creeper. Meu Deus. Caralho, ele morreu Só peguei mais um Aí, easy, acabou Tudo novo Não, eu te dei 17 bilhões e meio pelos spawns que eu consegui com o seu light no meu mundo Não, eu te dei 17 bilhões, eu te dei 17 bilhões, eu te dei 17 bilhões Não tem gripe, mas não tem gripe Não, eu te dei 17 bilhões, eu te dei 17 bilhões e meio pelos spawns que eu consegui com o seu lugar